Que saudade, agora me aguardem, chegaram as tardes de sol a pino Pelas ruas, flores e amigos me encontram vestindo o meu melhor sorriso Eu passei um tempo andando no escuro, procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo, eu cavei como um túnel, meu caminho de volta Me espera amor, que eu tô chegando depois do inverno, a vida em cores E espera amor, nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes, que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta, que o calor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fome, preparando o campo e a alma pras flores E quando ouvir alguém falar no meu nome, eu te juro que pode acreditar nos rumores Me espera amor, que eu tô chegando depois do inverno, a vida em cores Espera amor, nossa temporada das flores Me espera amor, que eu tô chegando depois do inverno, a vida em cores Espera amor, nossa temporada das flores Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Chegaram as tardes de sol Justa wanna know, sonho e Mutats Que saudade, agora me aguardem Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino